Bom, Jay, primeiro você sabe que eu te amo e eu faria tudo por você, né? Todas as segundas-feiras que você sabe que eu vou trabalhar, na verdade eu vou numa balada pra terceira idade. E lá eu conheci uma mulher madura, uma coroa. E essa pessoa, ela tem muito dinheiro e já tá nos fins, nas últimas dela. E aí o que eu queria mesmo era que a gente adotasse essa pessoa até que ela vá, que parta dessa pra melhor e que a gente fique com o dinheiro, entende? É isso que eu tenho pra te falar. Peraí, agora me diga uma coisa. Que idade tem a coroa? Ela tem 50 anos, John Kleber. Eu tenho até uma foto aqui. Você tem foto dela? Ela tem uma foto, sim. Ela tá nas últimas? Deixa eu ver a foto dela. Tá nas últimas. Deixa eu ver a foto dela. Sim, a foto dela. Ela tá até assim, ó. Peraí, gente, vem pra cá. Vem pra cá que tua mulher tá assim, tá bufando ali. Vem cá, tá. Que isso, meu? Essa mulher tá nas últimas? Essa aí? Me apresenta. Ela tem 50? 50 anos. Tá nas últimas? Tá nas últimas? É o pior tipo de mercenário. Eu não sei nem o que falar. Cinquentona. Essa mulher... Eu não sei nem o que te falar. Eu não sei nem o que falar. Eu não tenho autorização de imagem. Você quer roupa? Você quer corrigir? Peraí, peraí, peraí. Eu não consigo falar mais nada. Peraí, peraí. Eu não consigo falar mais nada. Posso mostrar pra ela? Posso mostrar pra ela? Posso mostrar pra ela? Posso mostrar pra ela? É pelo dinheiro. É pelo dinheiro. É pelo dinheiro. A gente precisa das coisas. Eu trabalho 15 horas. Seja os oustos curtido. Obrigado.